Os Jogos Universitários da Bahia que trazem atletas de todo o estado para uma competição envolvendo 14 modalidades acontecem aqui em Lauro de Freitas e em Salvador até domingo. Os jogos serão em centros esportivos das duas cidades de forma gratuita. Representando o time de futsal da Universidade do Recôncavo da Bahia, o atleta Antônio mostra sua satisfação ao vestir a camisa da instituição e torce para se classificarem para a etapa nacional. É uma satisfação imensa estar aqui participando dos Jogos das Universidades. Eu fico feliz de estar representando minha equipe, representando todo um centro acadêmico que está torcendo pela gente também e mantendo o pé no chão e humildade. Vamos fazer o possível para chegar até a grande final com fé em Deus. Já machucada de um jogo da primeira fase de handball, Laís foi escolhida pela Universidade Estadual da Bahia de Teixeira de Freitas para fazer o juramento do atleta e estar confiante nos resultados de sua equipe. É muito gratificante poder chegar aqui. Eu espero que conseguimos a vitória para poder representar a nossa Universidade do Jogos. O Campeonato Nacional retorna à Bahia quase 50 anos depois de ter realizado sua primeira edição no Estado e para os organizadores do evento, isso representa que a Bahia necessita de incentivo ao esporte. Todas as secretarias de governo envolvidas, a Federação Baiana conosco é uma parceria realmente muito bacana e aquele estímulo que nós estamos fazendo aos jovens atletas das escolas e das universidades para que participem de competições, utilizem o esporte como uma ferramenta de atividade física mas também de competição, porque o esporte ensina a ganhar, ensina a perder, forma a cidadania, garante a saúde física, é sempre muito importante. O campeonato que acaba no domingo é a porta de entrada para a etapa nacional que acontece também em Lauro de Freitas no mês de outubro com atletas de todo o país.